Imagine acelerar a sua experiência no mercado financeiro 50 anos em menos de 5 horas. Eu sou o Rodrigo e hoje eu estou aqui para te apresentar o curso do Álvaro de Safreira. Os trabalhos adicionados para o ano endereço de março de 2024 foram revistados por mais de 800 mil. Sei que governos usam isso desta forma. É que nós estamos tendo um descanso. Vivo o interesse em manter metas de inflação mais altas. A alta renda vem sobre a criação de gás e preços de comida. Isso é inflação. Os detentores de Bitcoin têm tido até hoje um instrumento melhor do que reserva de valor. Eu ficaria vendido em todas elas. Eu vou te explicar como você pode aproveitar esse curso da melhor maneira e o que você pode esperar dele. Nós criamos um curso onde o Álvaro pode colocar a sua experiência em cada resposta. De maneira onde não jogamos apenas os tópicos para ele falar sobre, mas sim fizemos perguntas específicas. E boa parte dessas perguntas são as que vocês nos encaminharam ou nas lives em que o Álvaro participou, através do WhatsApp ou em enquetes e ficaram sem resposta. Além disso, todos os módulos e aulas foram separados de forma progressiva. Onde mesmo que você não tenha conhecimento nenhum do mercado financeiro ou até mesmo de termos econômicos, você vai conseguir compreender todas as aulas. E é claro, ainda assim, se você tiver alguma dúvida, você pode deixar a sua mensagem aí no chat de cada uma das aulas que a nossa equipe vai estar te respondendo. E embaixo de cada vídeo você também vai encontrar uma descrição a mais com um complemento textual que foi feito pela Adapta, basicamente o chat GPT de última geração, para que você tenha mais um ponto de vista de resposta sobre o mesmo conteúdo. Inclusive, se o Álvaro fez menção a algum livro, por exemplo, na área de recomendações, os links de cada livro estarão na descrição. Antes de você começar as próximas aulas, é muito importante você lembrar que essas aulas são objetivas, curtas, mas todas elas têm a experiência do Álvaro. E fizemos dessa maneira para que você não passe horas buscando um conteúdo específico que você precise, ou assistindo uma aula maçante. Queremos que seja dinâmico, interessante e que você consiga absorver o conteúdo. Cada aula também conta com um trecho retirado de algum noticiário, que de alguma maneira faz menção ao conteúdo daquela aula. E assim, quando você vê mais alguma dessas menções em canais jornalísticos, você já vai saber sobre o que se trata. E lembre-se, são 100 aulas, então podem haver alguns bugs ou alguns ajustes necessários. E contamos com você para nos ajudar nisso. Você pode nos mandar uma mensagem através do chat, embaixo de cada uma das aulas que nossa equipe vai te responder, tanto se for uma dúvida quanto um ajuste necessário, ou também nos enviar através do e-mail atendimento.com.br. Espero que você aproveite esse curso e eu te vejo na próxima. Tchau!